Olá alunos, alunos, aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E vamos aprender a como utilizar o sistema operacional mais rápido, seguro e fácil de utilizar em todo o mundo Comparando as distribuições Linux, que é a que eu utilizo o Ubuntu Com os outros sistemas operacionais mais conhecidos e utilizados no mundo Como o Windows e o MacOS, a comparação é a primeira, velocidade O Ubuntu requer menos recursos da sua máquina Por isso, ele é o sistema operacional mais rápido Pois os sistemas operacionais atuais, ele requer mais recursos da sua máquina, sobrando menos recursos Então a matemática é simples Eu tenho um valor numérico de velocidade, de processamento maior que é utilizado no Windows e no Mac Já no Ubuntu, um valor que podemos comparar, por exemplo, de 100 para 50 Então a diferença é muito grande Quem conhece o Ubuntu, sabe que se você colocar com uma memória boa no seu computador O sistema voa, literalmente Ele funciona muito bem e rápido Então ele tem a versão 32-bit, 64-bit, como eu expliquei no início da instalação O maior medo dos usuários que começam a usar o Linux Ah, o Linux é muito difícil, eu nunca vou aprender É quase impossível instalar um programa Não tem programa para ele E essa não é a verdade Não é a verdade Tanto é que eu estou gravando essa videoaula E estou utilizando o programa de captura de tela no Ubuntu Então eu vou ensinar mais à frente como utilizar ele Então eu estou aqui no Ubuntu, utilizando o programa de captura de tela E os diversos programas de edição de vídeo, de imagem Tudo que você imaginar, você consegue encontrar Jogos, tudo Então vamos conhecer ele, como utilizar O primeiro passo é modificar a aparência Sempre quando está no sistema operacional Eu quero personalizar a aparência segundo as minhas necessidades Para isso, eu vou clicar no botão direito do mouse Alterar plano de fundo Em alterar plano de fundo, temos diversas opções Dentre essas opções, você dando um clique em qualquer miniatura dessa Ele modifica Olha só que legal Se eu clicar nessa janela Como é chamada Igual nos outros sistemas Eu posso clicar nela Perceba que a mão muda Olha só A seta se torna uma mão Soltando, a mão se torna uma seta Então essa mão indica que você clicou O botão esquerdo no mouse está arrastando Olha só Então temos as opções de plano de fundo Você pode olhar um por um e conhecer Como eu fiz E dentre eles eu escolho a minha No meu caso Eu vou adicionar uma que eu peguei na internet Nessa pasta Hallpapers Eu tenho essa imagem aqui que eu personalizei e baixei Que é Guarapa Ubuntu Então esse vai ser meu plano de fundo Então nesse maisinho você pode clicar nele e navegar entre as pastas do seu sistema E que pastas são essas? Se eu clicar aqui à esquerda em arquivos Eu vejo as minhas pastas pessoais Pasta pessoal Área de trabalho Que é essa área que estamos aqui Documentos, downloads, imagens, música, vídeos Então se você conhece outro sistema operacional Então se você conhece outro sistema operacional Você sabe que todo sistema operacional tem uma organização que é as pastas Assim como na vida fora do computador Que a gente tem aquelas pastas para arquivar arquivos No computador é o mesmo Só que no computador ele não só arquiva a folha Ele arquiva documentos Que é como se fosse uma folha Imagens, vídeos, músicas E a lixeira Aí temos aqui o disco de disquete O computador A rede Então temos diversas opções Com um clique você vai para a área de trabalho por exemplo Então eu estou aqui na área de trabalho Se eu minimizar Que essa opção é para minimizar Essa aqui fechar E essa aqui maximizar Ele amplia a janela E clicando de novo ele diminui Ah, o botão fica à esquerda? Sim Isso pode ser personalizado com o tema? Sim Mas é legal de utilizar Você vai, por enquanto Você vai acostumando a clicar Do lado esquerdo Para fechar, minimizar e maximizar É pouca diferença, gente Mas se quiser personalizar Quando a gente prender mais um pouco de Ubuntu Então eu vou minimizar Aqui eu quero fechar a aparência Eu terminei Não Eu terminei de escolher o plano de fundo Mas não te explicar Então temos a opção de dar pastas imagens Em papéis de parede Cores e gradientes Por exemplo Eu posso escolher um gradiente aqui Eu posso personalizar a cor Então ele tem a primeira cor vermelho E a segunda preta Olha só Ele aplica esse efeito de gradiente Agora é da esquerda para a direita Por isso que indica essa seta E aqui preenchimento total Só que eu vou escolher Aquele meu plano de fundo Cadê você? Eu tenho que vir aqui de novo Na minha pastinha mais Deixa eu ver isso aqui Olha que legal Então eu tenho isso aqui mais Eu vou lá na minha pasta E tá aqui a imagem Clico em abrir Pronto Estamos aqui com plano de fundo Tamanho do ícone lançador O que que é isso? Isso aqui é o tamanho do lançador Quando a gente fala lançador É onde que lança os programas Então tudo que tem atalho de programas Tá aqui à esquerda E esse aqui é o tamanho dele Olha só Eu posso aumentar Os ícones ficam gigantes Ou eu posso diminuir Perceba como fica Eu vou escolher o tamanho padrão Aqui 48 Que eu acho que já fica legal Pra estar trabalhando Em comportamento Podemos Marcar a opção de ocultar Automaticamente o lançador Se eu marcar aqui Dê um clique Ele tá Ele existe ainda ali Tanto é que se eu chegar A seta pra esquerda Ele aparece Tira aí e desaparece E se eu desmarcar Pronto Lembra que você No Windows Que quando você Efetua uma modificação De configuração Você tem que clicar Em aplicar Cada vez que você fizer isso Aqui no Ubuntu Não existe isso Tanto é que eu escolhi O plano de fundo E com um clique Pronto Eu dou um clique Eu não tenho que vir aqui embaixo Em aplicar Ok Não tenho que fazer nada disso Eu só tenho que vir Escolher meu plano de fundo Pronto Escolhi Tá aqui Eu vou em comportamento Eu modifico alguma opção Pronto Não preciso ir aplicar Então essa questão de usabilidade É muito melhor isso Cada vez que você usa Essa questão de tempo Melhora Então temos mais opções Que não tem necessidade de trabalhar Porque essas questões aqui É Se você quer ele no canto Superior esquerdo Lado esquerdo Sensibilidade Sensibilidade quando você passa Aqui Quando tá ativado Então essas opções É pra quando tiver ativado Habilitar espaço Da área de trabalho Ele ativa aqui embaixo Se eu clicar Eu vou desabilitar Os dois Adicionar O ícone de mostrar A área de trabalho No Windows A gente conhece Lá à direita No Windows 8 7 Aqui ele tem um botãozinho Que ele mostra A área de trabalho É esse Então esse aqui No finalzinho Ele mostra A área de trabalho Mostrar Não mostrar Então Ah Tô com 10 coisas abertas Eu não quero minimizar Uma por uma Eu quero ir direto Então esse aqui é um atalho Ó Que legal E aqui Habilitar espaço Na área de trabalho Que no Ubuntu Permite você trabalhar Com várias áreas de trabalho Por exemplo Essa primeira área de trabalho Eu tenho 5 programas Que eu tô utilizando Na segunda Eu não tenho nenhum Então você pode Trabalhar com mais coisas Se você quiser Claro Isso aqui é Para usuários mais avançados A gente sabe Que existe essa opção Ah Vou deixar habilitado Você decide Restaurar comportamento Padrão Ele reconfigura Para comportamento Padrão Como diz Ok Vamos fechar a aparência Então aprendemos É como personalizar a aparência Ah Eu quero criar Minha pasta pessoal Botão direito Nova pasta Olha só Prontinho Passa sem título Rafael Guarapa Então esta É minha pasta pessoal Olha que legal Tá aqui Ah Eu quero criar Um novo documento vazio Aqui Botão direito Novo documento Documento vazio Pronto Esse aqui É aquele bloco de notas Ah Eu quero abrir O bloco de notas Para personalizar Para escrever alguma coisa Olha só Então o bloco de notas Está aberto Que eu posso colocar Como anotações Por exemplo Anotações da videoaula Da videoaula Salvar Ele vai salvar aqui Fechar Desapareceu Clicar Arrastar Está na minha pasta Cliquei duas vezes Na minha pasta Ela está aqui Ah Eu estou com essa pasta aberta E estava com uma outra Se eu clicar aqui Mais uma vez Ele mostra Nessa interface As minhas duas pastas abertas Olha que legal Se eu tivesse quatro Ou oito Ele mostrava Dessa forma Então é uma questão De design E usabilidade Muito boa Olha só Agora estou com a pasta Rafael Guarapa Aí eu vou clicar O botão direito aqui E vou abrir a pasta Documentos Por exemplo Agora estou com Rafael Guarapa Documentos Minimizo as duas Clico aqui à esquerda Apareceu a minha pasta Que estava em destaque Antes Clico de novo Eu posso alternar Entre elas Uma outra forma Que eu vou fechar Esses documentos aqui Na minha pasta Rafael Guarapa Se eu clicar aqui Próximo ao meu nome Aqui Nessa área Espera aí Aqui Nessa área Que tem os nomes Abrir Em nova aba Abrir Em nova janela Então ele tem a opção De abrir mais de uma aba Olha só Como se fosse um navegador Então estou aqui Com o navegador Firefox Se eu quiser Abrir mais de uma aba Eu posso Então se eu quiser Trabalhar mais de uma aba Olha só Ah, essa aba Eu quero entrar na pasta pessoal Está aqui Pasta pessoal Ah, essa aqui Eu quero a minha pasta Então eu posso Alternar entre elas Isso é questão de trabalho Eu uso muito isso Quando estou trabalhando Com edição Com muitas imagens Com muitas pastas Eu abro ela em abas Em 3, 4, 5 abas Então é muito fácil Aqui temos a opção De disquete Que eu não uso Claro Nem deve existir isso mais O meu computador Normal Que tem os arquivos De instalação E tudo que a gente Vai estar aprendendo Na frente Aqui download Quando você baixar Algo na internet Que você baixou O que você acha A CIDADE NO BRASIL